Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Vinde, servos suplicantes, elevai a mente a vós. Celebrai com vossos cantos o amor de Deus por nós. Por que foi neste momento que a sentença de um mortal Entregou a morte injusta o juiz universal E vós súditos humildes Por amor e por tremor Contra todo maldesigno Do perverso tentador Imploremos a clemência De Deus Pai eterno bem Do seu Filho, nosso Rei E do Espírito Santo Amém Maria guardava no seu coração As palavras e os fatos E neles pensava A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração O mandamento do Senhor é brilhante O mandamento do Senhor é brilhante Para os olhos é uma luz É puro temor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor Os julgamentos do Senhor são corretos E justos igualmente Mais desejáveis Se empenharam Se empenhar em guardadas Mas quem pode perceber Suas faltas Perdoai as que não vejo O Senhor é brilhante E preservai o vosso servo do orgulho Não domine sobre mim E assim puro eu serei preservado Dos delitos mais perversos Que vos agrade o cantar dos meus lábios E a voz da minha alma Que ela chegue até vós ó Senhor Meu rochedo e redentor Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Senhor meu Deus em vós procuro meu refúgio Vim de salvar-me do inimigo E libertai-me Não aconteça que agarre minha vida Como um leão que despedaça a sua presa Sem que ninguém venha a salvar-me E libertar-me Senhor Deus se algum mal eu pratiquei Se manchei as minhas mãos na iniquidade Se acaso fiz o mal a meu amigo Eu que poupei Eu que poupei que me oprimia sem razão Que o inimigo me persiga e me alcance Que esmague minha vida contra o dor E arraste minha honra pelo chão Peguei-vos, ó Senhor, em vossa ira Levantai-vos contra a fúria do inimigo Levantai-vos, defendei-me no juízo Porque vós já decretastes a sentença Que vos circunde a assembleia das nações Tomai vosso lugar acima dela O Senhor é o juiz dos povos todos Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço E segundo a inocência que há em mim Ponte um fim à iniquidade dos perversos E confirmai o vosso justo, ó Deus, justiça Vós que sondais os nossos rins e corações Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Deus vivo é um escudo protetor E salva aqueles que têm reto coração Deus é juiz e ele julga com justiça Mas é um Deus que ameaça cada dia Se para ele o coração não converterem Preparará a sua espada e o seu arco E contra eles voltará as suas armas Setas mortais ele prepara e os alveja E dispara as suas flechas como raios Eis que o ímpio concebeu a iniquidade Engravidou e deu à luz a falsidade Um buraco ele cavou e aprofundou Mas ele mesmo nessa cova foi cair O mal que fez lhe cairá sobre a cabeça Recairá sobre seu crânio a violência Mas eu darei graças a Deus que fez justiça E cantarei salmodeando ao Deus altíssimo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Maria guardava no seu coração Amém 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 Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé, era a multidão de homens e mulheres. Eles guardavam os preceitos e as ordens do Senhor. Ó Deus, que pelo apóstolo São João nos revelastes os mistérios do vosso Filho, tornai-nos capazes de conhecer e amar o que ele nos ensinou de modo incomparável. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.